Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente, maravilhamente, esplendoramente. Eu me perdi na minha intro, de tanta mente que eu não falo. De novo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Ah, lembrei. Eu tô muito tempo sem gravar, né? Né? Meu Deus, eu tô meio enfermijada, mas as ideias estão todas aqui guardadas. Vocês estão com saudade dos vídeos, eu sei, é gato latindo, é cachorro miando, é tudo. Carro passando. É gato latindo, cachorro miando. Entendeu? Ah, tá, entendi. Ai, como você tá fazendo uma garganta do céu. Deu? Deu, gato latindo? Olha. Seguinte. Tive uma super ideia, pra vocês não ficarem assim. Esse vídeo, ele foi gravado no máximo duas horas antes de ser postado. Praticamente ao vivo. Tipo, praticamente uma live. Entendeu? Seguinte. Tive uma super ideia, porque o Anthony tá meio que incomodando um pouquinho, né? E ele, eu compro as minhas coisinhas da Jep, ele vai lá e come tudo. Ele tá que nem a Dani. É. Né? Aham. Comendo tudo, desde a parede. Até os rebocos. E aí... O que? Ele tinha uma ideia. Que ideia? De trolar ele. E eu achei que vocês adoram trolar, gente. Fala. E aproveitar que hoje eu tô um pouquinho, quer dizer, agora eu tô pensando na dor de cabeça. Vamos aproveitar que eu ainda não estou ruim em gravar esse vídeo. Aham. Tá, mas como tu vai fazer? Pensei em trolar ele e dar ração de cachorro pra ele, dizendo que é cereal. Cereal aquele que vai com leite? Que vai com leite. É, que vai com leite. Sério? Nossa, Adriana. Será? Vai fazer isso mesmo? Só pra ver a ração dele. Só pra ver o auxílio com o cagafogo. E a mãe tá aí, mostra a mãe dela. Vai, é uma trita. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É a tua mãe tá aí? Não, é só a tua mãe de preço. Porque daí ela vai ali... Olha o que eu já sei que ela vai fazer. É isso, por quê? É isso, por quê? É isso, por quê? É isso, por quê? Ah, é cereal? Pra dar energia? Me ajuda nessa? Vamos, né? Eu vou ajudar a gravar, né? Não, pois você vai... Você que assume, eu não? Você que assume. A cara é maligna, né, dela? Mãe, vou gravar um videozinho de boa, tá? Já tu levo lá. Só com leite quente mesmo. Meu Deus do céu, Jana. E se ele... Ô, Jana, e se ele gostar? Daí eu boto ele amarrado ali, ele... Como é que ele gosta? Ele bota o cachorro pra dentro e ele fala... É, como é que é isso? Ó, vamos fazer propaganda da ração. Não, tá, pai? Vamos fazer propaganda da ração. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o pior é que tem só um finalzinho, cofé. Meu Deus do céu. A gente comprou a ração? Meu Deus, peraí. Tá acabando a ração, Jana. A gente comprou? Não, vou ter que comprar. Meu Deus. Responsável, né? Vou ter feito só uma gradinha. Só uma gradinha. Isso pode estar curado. Ai, meu Deus do céu, tá fazendo leite. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Ai, meu Deus do céu, viu? Vai refazer, irmão, pros outros, viu? Eu não posso me movimentar buscar a mente. É muito de vinil, cara. Até parece que tem chocolate nesse bagulho. Deve ser... Nossa, tem um show de merda. Cheirinho. Ó, vai ter que seguir na minha florada. É tão bom, não tava... Isso aqui, sabe o que é? Pra me vingar daquele dia que eu fui trollar ele, que eu passei mal e ele me trollou. Ah, da balinha. Quer dizer... Olha a mão, é grandinho, pô. O que é isso? Seu trilho! Eu falei pra mim. Pra me vingar daquele dia. Nossa, que escuro aqui. Essa luz aqui não funciona nunca, senhora desgraça. Não presta pra nada. Aquele dia que ele... Deixa eu botar aqui. Aquele dia que ele me deu aquela balinha do gosto de bosta. Eu falei pra ele não te dar. Eu avisei. Ó, mamãe trouxe um agradinho pra você. Sucrilinho de chocolate, ó. Aqui é um gosto de leite. Mas você chegou na aula agora? Sim, de grátis. Ah, porque você chegou cansado, né? Pronto. Mas come. É que eu tô gravando meu dia a dia. A galera pediu pra eu mostrar o dia a dia. Eu? Aí eu tô tentando ser mãe por um dia. Tentando ser mãe por um dia. Pronto, come. Tá bem gostoso. Tá, já vamos. Faz... Se tiver um pouquinho durinho, é normal. É porque ele... O leite já molece já. Deve ter amêndoas. E o leite já molece. Amêndoas. Tá durinho porque tem amêndoas. Deixa eu ver se vai lá embaixo. Vai, não pode a cabeça. Vai, não dá. Vai sim. Olha o tamanho, né? Vamos bater um papo com a mãe. Vamos. Ah, nós vamos levar essa cadeira pra lá, né mãe. Quer dizer, é delicioso. Vou levar pra lá? Vai. Falando que não tá sem cadeira, como ele vai passar o final desse forno da mãe. Glória, Deus. Olha lá, ela viu? Você já viu, né? Não. Olha lá. Ela viu? Não vi nada. Ela viu o que você fez? Tô gravando um vídeo sendo mãe por um dia. Tentando, pelo menos. Tentando. Eu sou uma boa mãe? Aleluia. Não, não. Acabou contigo, acabou. Eu sou... Não, não, não. Sai que não comeu. A gente não gosta muito da cara dele. Não é? Eu sou uma boa mãe? É. Ó, cara. Aham. A vontade dela falar. Nossa. E uma boa filha? Sim, te lhe. Sede. Te lhe. Vou te levar pra casa? Vou te levar pra casa? Um sucrino? Eu acho que tá gostoso. Gostou. Gostou o café. Ele tá comendo. Ele tá comendo. E agora? Nossa. O droga não deu certo. Você pergou. Pode ir botar ele junto com os cachorros. Não, vou botar ele no lugar dos cachorros. Vou botar só esse cachorro. Eu acho que não ia ser, né? Mãe. Ah, vamos pra acabar. Oi! O que é isso aqui? Como assim? Isso aqui não é, isso aqui. É leite sucrilo que eu fui mais. Não, não é? É assim. Cai daqui, sucrilha. Porra, o dia que eu tô tentando gravar um vídeo. O dia que eu tô tentando gravar um vídeo. Você não é a sua mãe. Muito boa. Nossa, você tá comendo esse copo. Isso aí não é sucrilho. Por que é sucrilho? É sucrilho? Ah, não. Como que não vai ser sucrilho? Não é? É uma marca nova. É uma marca nova. Eu comprei uma promoção. Se é ruim, mano. Coitadinho do gulizinho. Não gostou? Coitadinho do gulizinho. É, coitadinho do gulizinho. Vai comer isso ali. Olha só. É que era uma marca nova que tava na promoção. Ah, eu não creio que você fez isso com mim. Isso aí é coisa dos cachorros, acho. Não é? Nossa. Ah, se bem que eu não reparei qual sessão que eu comprei. Ah, olha aqui, ó. É desgratulado, tia. Olha aqui. O que? Nossa, que desgratulado. O que? O que? O que é de uma casa, ele, assim? Por que é ruim? Não é? É que, Matheus, você viu a sessão que eu comprei lá? Eu não parei pra pessoa. Será que ela precisou? Ela pegou dali. Eu me enriquei de ver. Não, eu não vou comer. Não, eu tenho leite. Isso tem leite. Dá pra ela, dá pra ela. Não, eu não vou comer. Não, eu não vou comer. Come, come, come. Ei, era a ração sim. Aham. O que que fez aí? Ah, que nojo. a ração sim. Espera aí. Vai me dar uma dica. Nossa, que maldade que ela fez, cara. Quem colheu isso? Oi, tadinho dos meus cachorros. Come isso. Come. Oi, tadinho do gurizinho. Coitadinho do gurizinho. Olha. Ela tá dito do gurizinho. Oi, tadinho do gurizinho. É o pra casa. Isso aí, ó. Olha aqui. Isso aí naquele dia que ele me deu aquela bala com gosto de merda. É verdade. Eu falei pra você não dá. Não, eu falei pra você não dá. Eu falei pra você não dá. Eu falei pra ele. Claro que não. Claro que não. Olha lá. Eu não deixava ele aqui, ó. Você fazia isso aí. Eu não deixava ele aqui. É, eu vou te levar pra lá comigo. Vamos lá. Eu vou te levar pra lá comigo. Eu levou teu filho embora. Eu vou te levar pra ele ir embora. Tchau, meu filho. Vai embora. Vamos embora. Deve pé. Eu não vou levar ninguém. Por que você levar? Fazendo meu Uber. É a bolsa. Eu não vou levar ninguém. Quando eu vejo, eu tô comendo a raça. Eu não nem sei. Cadê a carteira dela, Matheus? Cadê a carteira dela? Cadê a carteira dela? Não sei. Pra quê? Vai pegar teu cartão, Matheus. Não, vai pegar meu cartão. Tá louco? Não, Matheus. Antônio, dá água. Faz favor, eu não posso ir meter. Você vai me machucar. Tem bala aqui, ó. Sai lá da minha bolsa. É bala de cachorro. Não come. Não, essa aqui é bala boa. É bala de cachorro. É bala de cachorro. É bala de cachorro. Olha lá, vai que tá lá. Vai embora. Não, não, não. Não, não, não. Nem bala de cachorro, Matheus. Ai, fazendo drama com a vovózinha, hein. Aham. Tchau, tchau, tchau. Levou embora. Antônio, vem aí, para. Eu não sei se eu pegar o tênis novo junto com ele. Não, ô, ô, Antônio, faz favor. Para com isso. Vem cá, Matheus. Antônio. Não viaja. Para. Ô, Antônio, é brincadeira. Eu não fui brincar naquele dia, palhaço. Não, não. Não, não. Não, faz favor. Isso vai me complicar daí. Não tem ver. Não. Ô, Antônio, para. Chega. Vai, vai. Agora que vai embora, de verdade. Cadê mesmo? Agora tem. Aí, aí. Vai, vamos botar a cabeça. Foge embora. Foge embora que dá tempo. Foge embora que dá tempo. Vai embora. Foi sem tênis. Foi sem tênis. Quem não sabe brincar? Quem não sabe brincar? Quem não sabe brincar? E aí?